Para, para, para com isso. Tá a gente feito criança agora? Ah, é? Então quem sabe, assim, você me respeita mais, já que está em sua base só da importância às crianças, não é, Léo? Olha aqui, Alisson, meu filho não é uma criança como outra qualquer. Não? Claro, ele é especial. Olha, Léo, esse excesso de amor que subitamente tomou conta de você por causa de uma criança que bem pouco tempo atrás nem existia e que você nem tem certeza se é o pai, tudo isso é um pouco ridículo, tá? Pois é ridículo pra você. Tá ridículo pra você, pra mim não é. Pra mim é amor sincero. Não, tirando esse amor, essa paixão que te invadiu pela namorada morta, não é? Para com isso, Alice, para com isso. Eu não tô a gente concorrer com um cadáver, do qual, Léo, só devem estar lá os ossinhos, não é? Pelo Deus do céu, mesmo magoada, eu não vejo razão pra você se voltar dessa maneira contra a vida. Olha só, se é pra ter rival, se é pra disputar o seu amor com uma outra mulher, que seja com uma mulher viva, porque aí eu vou disputar de igual pra igual. Mas com fantasminha? Ah, Léo, pelo amor de Deus, eu não vou te matar. Alice, para com isso! Não paro! Não paro! Você foi grosseiro comigo! Você me magoou, Léo! Vou embora. Vai embora? Vai embora pra onde? Hein, sua tonta? É pra um hotel. Por quê? Você acha que eu não tenho dinheiro pra pagar um hotel? É isso? Eu acho que você é muito mimada. Você é muito mimada, Alice! Vai, para com isso. Vamos descer, vamos jantar, depois a gente conversa. Não, eu não quero descer, eu não quero jantar e muito menos conversar com você. Minha mala tá pronta, eu tô indo embora. Não, não, Léo! Não faz isso! Você não tinha o direito! Você tá passando do limite! Ai, eu te odeio! Eu te odeio! E eu tô torcendo pra esse menino não ser o seu filho! Só pra você sentir o gostinho amargo de ter se passado pra trás. Pra você parar com esse culto idiota, um cadáver. Tá ouvindo? Você para! Para, para, Alice! Para, para, Alice! Não faz isso! Sai daqui, seu idiota! Você não devia fazer isso! Eu falei pra você parar, você não para! Incrível! Como é? Você não devia ter feito isso, mantendo uma mulher! Fica quieta, um pouco! Cala a boca! Fica quieta, um pouco! Eu não quero casar com você! Eu não te amo! Eu não me te amei! É melhor assim, menos sofrimento! Alice, pega suas coisas, põe dentro da mala e vai embora! Vai pra um hotel, vai pra onde você quiser! Não me interessa! Era só isso que você tava esperando, né, Léo? Você pensa que eu não sei? Você tava esperando só uma boa oportunidade! Pois agora tem! Eu não te amo! Eu nunca te amei! E eu quero que você morra! Você é uma idiota! Morra! Assim você vai encontrar a mamãezinha do seu filho lá no inferno! E vou ficar os dois lá, bem quentinho, tá? Eu é que não vou criar os meus filhos junto com o filho dela! Eu não vou! Por isso, Léo, fique com ele, tá? Fique com ele! Esqueça de mim! E agora fora! Fora! Que esse quarto ainda é meu enquanto eu estiver aqui! Eu sou hóspede da sua avó! Fique longe de mim! Tá me ouvindo? Mas o que está acontecendo, Léo? Olha aqui, vó, não vai mais ter jantar! A Lícia tá saindo de casa e ainda dormiu no hotel! O que é isso? Ele me bateu! Ele me bateu, covarde! Você não fez isso, Léo? Ah, fiz, vó! Bati nela assim pra ver se ela acordava! Mas não adiantou nada, continua histérica! Ele tá apaixonado pela namorada morta e pelo filho que periga nem ser dele! Por isso que ele me trata assim! Bomba! Chega, Lícia! Não, não é! Ele tá apaixonado por um cadáver e pelo filho bastardo! Eu já falei pra você, para com isso, Lícia! O que é? Vai me bater? Vai! Bate! Bate! Pra vózinha ver o netinho machinho que ela tem, que até em mulher bate! Olha aqui, eu já falei pra você pegar a sua maldita mala e ir embora daqui! Sente que você aqui tá esperando o quê? Motorista te levar? Eu não quero, seu motorista! Eu não quero porcaria nenhuma! Aliás, eu não quero nem esse anel ridículo que você me deu! Tá ouvindo? Eu tenho horror! Eu tenho horror! É você! Lícia! Para com isso! Alice, para com isso! Eu te odeio! Alice, para com isso! E se para com esse escândalo um pouco, viu? Fica quieta um pouquinho, cala a boca! E só hora mesmo pode fazer bem! Meu Deus, isso não é uma discussão, uma briga de namorados? Isso é uma guerra! Uma guerra, sim! Sabe o que eu vou fazer? Sabe, Léo? Eu vou me matar! Eu vou me matar! Eu vou deixar um bilhete escrito que você é o culpado! Que você me levou ao suicídio, hein? Alice, não sabia o que você tá falando! Por favor, chega! Isso vai acabar numa delegacia de polícia! Olha aqui, Alice! Não chega! Pega o link! Léo, segura! Segui! Você acha que eu não tenho coragem? Quer ver? O que? Aquilo é óbvio! Segura ela! Para! Larga essa faca! Não! Não! Larga! Larga essa faca! Larga! Me larga! Larga essa faca, Alice! Você é doida! Larga! 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 Você tá louca? Você tá louca, garota? Eu odeio você! Que papelão, Alice! Ai, eu odeio! Ai! Tá quieta aqui! Ai!